We back boys! Mais um episódio de... Adeus Mega... Tá certo que não é uma série de fato, mas vocês entenderam E hoje eu vou estar despedindo do Mega Terranitar Se eu não me engano, pelo pouco que eu sei de Overused atualmente Tem dois... tem dois sets do Mega Terranitar que são bastante populares ultimamente Um é o suporte e o outro é esse aqui que é o Dragon Dance Mas a gente vai usar o Dragon Dance porque... We dance boys, we dance não tem Eu só sei que... Eu não sei se eu falei em outro vídeo, mas eu acho que as equipes que eu tenho são desatualizadas Mas... Enfim, o objetivo não é tentar chegar no topo da lada É só dar uma despedida digna desses pokémons E eu tenho que dar um Terranitar também, que provavelmente é Mega Já que é o único pokémon que é Mega evoluindo aqui pro oponente Enfim... Se eu me suipar de Mega Terranitar já vai valer a pena Porque pelo menos vai ser um Showcase Não vai ser o meu, vai ser o dele Então... Aqui ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder Yeah, nice Eu vou começar com o meu Showcase Porque eu gostaria de envenenar qualquer coisa que traz na minha cara Exceto a Taranitar Porque esse Punch vai ser um pouco anói pra mim Eu preciso aqui pra alguma coisa? Hum... Eu diria que tá no intenso de colocar a Roxy em campo Mas aí tem o Landross dele Eu acho que vou dar a Toxic Porque ele talvez vai pro topo do Bull aqui Não, seu Mega evoluiu, ok, tudo bem Eu tanto com uma Hit porque eu sou Gurt Nice Por dentro do Bull que vai dar ruim E... Eu não criei que eu nocautei ele com Earthquake Principalmente que não tem Earthquake Então esse é o bom motivo que eu não vou conseguir nocautei ele Mas... Botar a Roxy vale a pena? Eu diria que botar a Roxy vale a pena Eu diria que botar a Roxy vale a pena Porque se obtenta no nocautei no AI Eu não quero que nada leve dano Só vou botar os Bad Boys em campo Talvez ele troque De fato ele trocou O que é bom pra mim Porque eu vou recuperar um pouco de HP aqui Não é o que vai fazer muita diferença E pra ser sincero Eu meio que quero envenenar você também Eu tenho duas Suites Mas eu não sei se ele é Bender ou não Porque pode dar Stroned aqui Vai ser ruim pra mim É, eu acho que só vou dar Tox em você também What's up? É, vou ser Tox em todo mundo aqui Alô? Ok, vendei o bolo Infelizmente perdeu um gachorro Mas ele levou um Nice do Maggio pra casa E não vai recuperar a HP graças a areia e o Poison E... Badeu, eu tenho que pensar na minha Wing Condition Que é algo que eu não estou fazendo muito quando eu jogo ao Veroso Tinha um grande missplay da minha parte A minha Wing Condition é o Taranitar Mas o cartão é de vencer Então eu preciso enfraquecer o quê? Eu diria que se eu enfraquecer o Landros E o Toxapex eu ganho o jogo Eu posso tirar a Thor da Knock No Hitron Já tirar o item dele depois da Taunt Ou talvez até gastar meu Z-Move no Hitron dele Ou na Toxapex, ok O lado ruim é que eu não quero dar meu Z-Move aqui Porque vai que ele predica o Z-Move e cai fora E vai pro Hitron Eu vou jogar que nem macho aqui Faz tempo que eu não jogo que nem macho É, ok Eu acho que tem o que os Apex caem, não? Nevermind Fools! Ok Eu subestimei o poder de fãs do Tornado Mas é ok Aqui eu dou Taunt Porque eu não quero errar o Hurricane E se ele decidir pro Hitron Vai ser bom pra mim dar Taunt E em seguida eu vou dar Knock Off Porque eu creio que ele não vai ficar na minha cara Porque eu tenho o Hurricane, meu filho E foi pro Landros Isso que é bom pra mim Porque eu estou enfraquecendo o Landros dele Nice E era Scarf em Landros ainda Então meu oponente tá com Rocks no Hitron Mas isso aqui deve ser de Fog Eu meio que quero ficar e bater em você Mas eu preciso do Tornado pra alguma coisa Eu posso perder pra Reunica Se eu não tiver a Tornado talvez Porque eu tô ali sem Taunt Será que isso aqui tem Taunt também? Eu quero bater porque Esse cara é tão fraco quanto é Mega Tornado Tá certo que eu não tenho Crunch Então Nevermind Eu vou ter que acertar esse Tornado Red Muita coisa Então Mas sabe uma coisa Ele não vai bater com o golpe do tipo pedra Ele não vai bater com o golpe do tipo pedra E eu vou dar Confusion nele também Ele vai bater aqui Ele vai bater com o golpe do tipo pedra Ele vai bater com o golpe do rip Mas isso é fine Porque a Cartana A Cartana tá bem aberta agora Nice Ok Eu acho que não foi um ballplay da minha parte Eu não tô jogando muito bem Mas a gente vai pegar esse cara aqui gente Relaxa Eu vou dar Knock Porque Knock nocautame da Bish Bushi E se ele fosse pro Hitron eu tiraria o item Eu quero muito tirar o item do Hitron Mas ele não tá querendo tacar o Hitron na minha cara Aqui entrou o Hitron dele E por mais que eu queira Se eu for pro Taranitar Se eu for pro Taranitar Se você lavar pra onde isso é ruim pra mim Eu vou dar Knock nocautame Eu que vai dar Knock Eu quero ganhar com o Taranitar E ele acertou o Mega Store Porque ele é bom no jogo Eu não Tem que aceitar isso E aqui eu entro com o Taranitar E eu acho que eu scouto o Crocs Crash Porque ele é rápido O lado é que se eu perder o meu Taranitar Eu posso perder o jogo Eu não sei se eu deveria fazer isso Mas eu vou fazer Eu quero scoutar se ele tem Crocs Crew Crash Porque eu não quero perder o Taranitar Eu quero o Taranitar vencendo Ok, Crocs Crew Crash Não, Bloom Doom Ok, ainda bem Ainda bem que eu não devo Taranitar De graça Eu acho que eu to com o Air Power dele Porque eu sou o Deference Ele não é Então eu sou o Air Power aqui Eu acho que eu tocarei isso Mas o Pokémon resolveu ser um bom jogo Então... Faz parte E eu sou o Mega Bonito da Dragon Dance O Ideia é só né Ok Eu quero dar outro Dragon Dance Porque eu sinto que ele vai trocar Mas se ele ficar na minha cara vai ser bad pra mim Então eu vou dar Stone Edge Ok Crítico por Crítico Tem grande chance de você que tá no Taranitar aqui Mas eu vou ter que acertar todos os meus Stone Edges To be honest Eu acho que é esse Punch nocautei isso aqui não Recalque boy Recalque O lado é o Reuniclass Eu não sei o set Reuniclass dele Dependendo do set eu posso perder pro Reuniclass Esse Punch nocautei nessa range E se ele for Scarf Ele não é Scarf é? Se for Se for parabéns pra ele Não, não é Scarf Não é Scarf Eu acho que ele só quis colocar o terreno do Terreno do Bull em campo Pra atacar uma rede de Taranitar dele Caso eu tivesse Earthquake Eu acho que é isso Mas eu tenho Stone Edge Se eu conectar Stone Edge aqui é gaming não é? É Choke eu ficar na sua cara e errar a Stone Edge? Não é Choke É só eu sendo bad Então eu vou dar Stone Edge aqui É Eu dei outro Crítico Cabal Eu quero Crítico no Reuniclass Não no Taranitar Oh my god Enfim Reuniclass entrou Eu acho que o melhor player pro Tapo Bolo Porque eu não tenho Crunch E eu não consigo nocaute além no Hit E eu imaginei que ele fosse 7 Que ele tá sendo 7 menos popular Ok E... Eu quero muito da Super Power Mas eu vou dar Sword Dance aqui We dance We dance É Ele é Calm Mind E aqui eu faço o play do ano Vai Come on Ok gatas O lado ruim que... Ele é Sai Choque Causou belíssimo dano Mas... Eu ainda acho que eu venço o jogo Porque eu vou entrar com areia E... E... Eu vou conseguir tancar o golpe dele O lado ruim que eu não sei se o Annelidge causa bom dano É, não causa bom dano Mas ele me nocauteou Ok Não me nocauteou na verdade Que é bad Então we dance de novo A gente tem que dançar aqui Porque eu tenho que deixar ele low Eu tenho que deixar ele low É Talvez ele vai pro Hitron agora Que vai ser horrível pra mim Mas... Eu já fiz o play Então... Whatever Deu Sai Choque Ok Eu vou estar com areia Ele vai estar sem terreno Então... We dance E a gente só tem que acertar 2 Stone Age Porque ele não tem Focus Blast E eu só queria tirar o terreno do bolo Ok Eu vou precisar acertar 2 Stone Age se eu dar 2 Dragon Dance É o Uniclus Porque eu acho que ele vai ficar somando a Recover não? Mais 2 Mais 2 Eu acho que o melhor play é eu dar esse Punch primeiro e depois Stone Age Tem que ser de Freeze também Oh my god Oh no Ok Eu só preciso acertar um Stone Age Acabou Telenetar I believe you Vamos lá Yeah Oh no Não, se acertar agora ele cai Que eu causei de 69 Yeah Ok Got it Só preciso acertar mais Stone Age Só mais um Ah meu oponente foi feito Ok nice To be honest Eu acho que eu nocauteava Não, precisava de Stone Age Eu não sei o que foi feito porque tipo 2 Surf Power não me nocautei Porque a areia acaba no próximo turno Ah não não, eu só sei que Essa partida foi boa Foi boa Não sei se eu fiz os melhores plays Mas o Telenetar brilhou e isso pra mim que interessa Então é muito bom pra nós Eu só sei que quem buildou essa equipe Buildou essa equipe antes de Reuniclust ser Está super popular em Overused É bem capaz de ser na próxima Tearshift Reuniclust subir pra Overused Então por isso que esse Telenetar não tem Crash Segunda também que Fire Punch atualmente É um pouco melhor do que Não deixa Cartana De Walear depois de um Dragon Dance E também Toca Magirna Ah Mas é Crunch às vezes faz falta porque É stab com boa cura assim Enfim Começou com o próprio Chomp aqui Que eu vou botar meus Bad Boys no campo E Venenar o Roto também vai ser bom pra mim também Então Eu acho que Chompinione é o melhor play O problema é se ele entrar com a Começou com a Mag Porque tem muita gente que Que saca a Mag em turn 1 Só pra Predicar Rocks E se ele entrar com a Mag Eu acho que eu só vou bater Porque é meu encontro a Nitar E olhando a equipe dele Eu só preciso de dano No Keldil Na Mag E no Hotton E acertar meus Swaps Que é o mais complicado Fools Eu vou dar Tox primeiro porque Eu acho que ele é Sword Dance Foi pro Hotton Melhor ainda pra mim? Ok Muito bom Porque Rota e Enfraquecido É bom pra nós Gachos Obrigado Easy Reads Eu posso botar meus Bad Boys em campo Mas ele vai me dar um Blue Isp Porque não vai ser bom pra nós Eu posso deixar ele envenenar o meu Tornado Mas Queimar e perder meus Tornado Mas Não, só botar Orox em campo É, pode mudar o Baron Porque como eu já falei Eu só quero enfraquecer o seu Hotton E eu acho que vou trocar meu gachão pelo seu Hotton É, dá Flamethrower aqui Porque sem dar de folga do Orox de novo E eu tô na vantagem Porque ele tá Badly Boy Se eu só tô queimado É What's up? Então é que o Chomp vai não ir Cara O lado é que ele tem o Baron E eventualmente essa Baron vai ativar Mas ele resolveu trocar pro Gachomp E a gente venena ele também Why not É Deixar ele no timer também Talvez ele dance aqui na nossa cara Mas Não é o fim do mundo Que o Gachomp já fez o que tinha que fazer Que era ser chato Ok Talvez ele predica o bolo aqui Então o que eu vou fazer é Principalmente sacar Porque o bolo Eu preciso do bolo só pro Keldon Mas Keldon é o Wincon dele Então eu preciso do bolo Ah Gachomp pode ser chato pra ele Mas Eu realmente não preciso Não ligar tanto do Gachomp É Ele botou os Bad Boy dele em campo Mas it's fine Ah Pelo menos ele tá Tipo ele eventualmente vai dar de fog Então eu não tô preocupado De ele colocar rocks no meu campo Ele vai dar de fog Porque Ele sabe que a equipe dele sofre bem mais Pra resto do que a minha E aqui A gente pode entrar com a Kartena I guess Porque eu não quero entrar com alguma coisa Se eu deixar o Rotor entrar Porque se eu entrar com o Tornidas O Rotor não entra E eu dar de fog E eu não quero que ele dê de fog Se eu entrar com a Kart Eu posso causar dano em um desses dois Se eu for Salteariz Vai levar dano Que no way Gachomp leva Tanq Um Leaf Blade Tanq Nessa range Kartena Contra Gachomp Contra Eu acho que ele é ofensivo Sordinense Leaf Blade 55 65 É Ligaram Ligaram Nunca duvidei Nunca duvidei Da nossa heroína Kartena Vai lá Kartena Clica o botão Eu quero tanto predicar a Mag entrando Mas Ih rapaz Eu predico Não Vou predicar não God damn Eu sabia que tinha que ter predicado a Mag Mas a Mag dele não é a SaltVest Isso aqui não é dano de Mag defensiva É? Magirna Como você é Magirna? Ok Hahahaha Mas tanto ele joga o Veloso que eu nem sei como você é Magirna Leaf Blade Ok É Shift Gears então Ou aqueles Kalmai de Painsplit para estar Oh boy Ele vai se utopar na minha cara e eu ir lose Porque é assim que joga o Magirna Eu tenho que ir para o Trun aqui Tu vai ser para não ter Focus Blast What? Outro switch Pera aí Ele é ou não é? Magirna defensiva Que eu causei muito dano Talvez esse é Papa Baron Mas esse é um 7 Que eu causei 27 Não pera Meus cálculos estão mal Eu causei 25 Eu sou idiota Jesus Christ Matemática falhou aqui guys Hahahaha Matemática falhou Mas mesmo assim eu causei muito dano Ela não é Max HP Não é Max HP sim Eu não sei Eu estou bugado gente Estou bugado Eu estou bugado Enfim Eu vou botar para o bolo Eu não sei se usa Ender Power Poison em Keldil Se usar tipo Só aceita Não me der banho por isso Eu não sei o que eu falei Ful Hahahaha E... Ele é Leftovers Keldil Hum... Eu não tenho muita Switch Não sei se eu der Sword Dance não é? É... Porque eu quero usar de levando dano Então... Eu estou de boa Pode levar dano aí de usar arte E o lado único eu não sei se é X ou Y Isso é um pouco preocupante E eu preciso do Heathrow para a Magena Na verdade eu não preciso tanto assim Porque... Tipo... Eu só preciso da Dragon Dance e fraquecer o Keldil O problema é fraquecer o Keldil É certo que Kart pode vencer o jogo também Com o Grass and Rain em campo Porque ele é bem fraco da Leaf Blade Eu vou erradir por Trump Porque se ele for X Earthquake... Eu acho que o Earthquake não está indo aí Não... Não... Ok... Obrigado Eu não quero ir por Earthquake usar de X Se eu estou na... 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 earthquake Grass and Rain Eu TANCO Mas mais... Eu tANCO na be ordem da pizza Pblindando сделou Ok... Forcer o Rotten It's fine Eu vou nos dar de fog aqui Para que Eu vou para Kart Vou ser Gra desse turner Eu vou escapar aqui Eu vou dar de fog aqui Yupp E eu vou... Eu não quero usar de rentreira de graça em campo Mas eu vou dar Leaf Blade Ok, ele arriscou o Zard, Zard é anói e meu timing está curto, então Zard é realmente anói, eu não quero dar o tapo pulo para ele, mas holy cow, o timing está muito curto, eu vou dar o tapo pulo para ele, porque primeiro antes de ele dançar eu posso entrar com outro cara depois, ok, só entrou com o Garchomp, eu pareci um deus fazendo esse play, eu vou entrar com o Torniz aqui porque eu não acho que ele vai gastar os emove de cara, se ele gastar parabéns para ele, ok, só colocou os bad boys dele em campo, e aqui eu vou dar logo meus emove, porque eu não quero levar o Coutinho no Dota Crunch na cara, se ele for para o Rotten eu dou de fog em seguida, porque o Rotten eu não consigo me nocautear com o Volt Switch, e nem a Mag conseguiu me nocautear com a S-Minha, até onde eu sei, o lado ruim é que se eu nocautear o Garchomp e o Thunders entra de graça, e eu não tenho muitos alts para Thunders, ok, Mag entrou, velho good, velho nice, pelo menos vai levar um, é, um dano decente, e eu tenho certeza que o tanco essa hit está no Dada e Fog, o lado ruim que eu vou estar low, o Dada e eu tenho certeza mesmo, já era, o Dada e Fog, ok, eu dei o Volt Switch, então de fato eu tanco, nice, e aqui deve entrar o Thunders, que vai ser uma grande ameaça, mas não vai ser o fim do mundo, principalmente se ele errar o Fox Blast dele, se errar o Fox Blast dele vai ser bem fácil lidar com isso, e se a gente vai se etupar aqui, eu não tenho muita coisa para fazer, rip, é, eu acho que eu tenho que taranitar e torcer para ele não ter Focus Blast, porque ele errar o Fox Blast, ok, deu knockoff, então ele deve ser físico, ok, boa informação, boa informação, vou voltar para o Bully, então, pelo menos ele leva mais dano, o lado ruim é que o Therizade vai ser tão anói, que eu não joguei em cima dele tirar Rocks de campo, eu devia ter maximizado minhas Rocks, então será que eu não estou preocupado com o Therizade, estou preocupado com o Keldel, o Keldel que ameaça, então será que Keldel é uma ameaça se eu for para o Tananitar, se eu for para o Therizade é mais uma ameaça, porque se eu não perder meu bolo, Leaf Blade é super sólido na equipe dele, assim que eu enfarquecer o Therizade, porque Maguina levou muito dano de Leaf Blade, é, eu acho que essa partida o Therizade vai servir mais para, para checar o Thandros do que de fato ser um incondition, é, muito óbvio o Super Power, meu filho, hello, respeito, 20 anos de curso, e aqui eu vou para a Kart, ok, foi o Therizade infelizmente, não fui do mundo que eu posso ir para o Heatran, não creio que ele vai dar Earthquake nesse turno, isso aí da Dragon Age eu tenho o Toxic no A, o lado ruim é que se ele fizer o mesmo play de voltar para o Gachomp, mas eu acho que eu vou jogar agressivo e fazer a Double para o Tornado, o lado ruim é que minha própria Grass Serain está ajudando o Therizade dele, já que ele está recuperando a HP todos os turnos, ok, só deu a Fire Blitz, e como eu estou boostado, eu sinto que esse cara vai trocar a Hard, ou talvez se cair da Earthquake, eu vou jogar um pouco mais agressivo nesse turno, e vou entrar com o Tornado, ok, então com o Shomp, e aqui eu tenho que torcer para acertar o Hurricane, porque se eu não acertar o Hurricane eu perco o meu Tornado, e esse é um dos motivos que eu não gosto de Roveruzit, mas enfim, eu posso ir para Kart, mas Kart eu perco o momento, então eu vou dar Hurricane, ok, eu tenho, fiquei bom no jogo velho, porque se eu fosse para Kart, mesmo que ele dasse, quando a gente no Crunch, a Kart tancava, e eu não preciso da Kart saudável, mas eu não queria trocar, e ele decidir dar, como se chama, e ele decidir dar, cérebro, funcione por favor, e ele decidir dar, God damn some rocks, ok, vou ir para o Bulo aqui, eu meio que não quero ir para o Bulo para saque, eu só quero para pivotear, e eu vou dar Power, que eu acho que é Ice, e eu vou voltar para o Tornado aqui, e eu vou dar Taunt aqui, porque se ele me bater, ele vai levar um huge Recurma na cara, e eu vou dar Taunt aqui, porque se ele me bater, ele vai levar um Huge Recurma na cara, ok, e não dança hoje, não dança hoje, dança não é bom, só vou dar Hurricane aqui, eu quero damage, ok, foi para Mega entretanto, eu ri porque eu sou Batman, tudo bem, eventualmente eu iria errar. Só vou dar NOG tirar o Assault Vest nisso, eu tancou a Hit, não é? Eu vou switch, e não tem lá uma grande switch para esses Tornado. Não, tem outro, obviamente, mas enfim. O lado do Wicked and the Power Ice tirou quanto? 36, então o Bulo pode cair. E se o Bulo cair, Kelt pode virar uma grande ameaça. Kart já mais sabe o que é Kelt, não é? DT Kartana, DT Keldun. Eu sou um pouquinho mais rápido só. Taranita realmente não é que se vencer essa partida, mas não quero perder o Taranita. Thorn. Thorn não é lá grande coisa, vou dar Hurricane aqui, causar um chip nele. E deu Thunderbolt finalmente, it's fine, porque agora é hora de entrar com a Kart e ganhar um nocaute aqui basicamente. Ou um free dano em alguma coisa. Vou até dar Secret Sword, Secret Sword nocaute nessa range. Ok, Zard entrou. Ele é forçado a dar rush, porque se não der rush ele cai, então vou entrar com o Taranitar. Porque se ele der Fire Breeds ele cai. Yup. E aqui a gente vai pro... Tapa o Bulo que vai ir pro Keldun. Yeah. What's up? Damn! Alguém me segure. Lado vem que o Charizard tá for HP. Why we dance here? Espero que ele não bata. Eu quero dançar porque eu quero que o Charizard fique com medo de alguma coisa. Ok, entrou com o Mag. Eu ia dar Volt Switch aqui, não vai? Eu acho que ele vai, mas eu vou ir pro Heatran, não é? Não, deu flash cano, fenomenal. Ok, eu tô na mente do cara. Eu tô na cabeça dele. E eu quero muito dar Magma Storm, mas eu vou dar Earth Power que eu não quero errar. Ele foi pro Hot, entretanto, que é bad pra mim. Eu tô segurando a gente ver a Barry dele. Eu dava Magma Storm aqui, eu dava Volt Switch. Não, deu Hydro Pump, mas eu escrevi porque eu sou bom no jogo. E eu prendi o roto dele. O que não vai ser lá grande coisa, o que vai ativar a Barry dele. Ele vai ficar saudável de novo. A não ser que ele não tenha Barry, o que é fenomenal. Que item você tem, meu filho? O lado ruim é que eu não sinto que eu se viesse nessa partida. Porque se o Bull levar esse Hydro Pump... E não o levou, então... Ok, tem chance eu vencer ainda. Porque se o Bull levar esse Hydro Pump, teria a chance de eu perder pro Kelder. Mas como ele errou, tem chance eu vencer ainda. Se o Charizard entrar, eu posso ir pro Taranitar. Porque o máximo que ele pode fazer da Earthquake é o Tank muito bem. Mas eu posso ir pro Heatran também. Hum... Complicado. Eu não sei como vai ser essa partida. Eu tô mais indo pra rota do Kartana. Porque eu acho que vai ser mais fácil quebrar o Zard do que quebrar o... Do que quebrar o... O Kelder. Porque o Zard vai ter que bater com o Friar Blitz pra causar dano na minha equipe. Eu fico aqui também, mas eu fico aqui que eu tenho uma Switch um pouco mais decente. Ok. Magna entrou. Até queria recuperar o HP da Magna dele, né? Basicamente isso. Ah, eu quero ficar, mano. Eu vou ficar. Dá Super Power aqui. Eu acho que vai dar outro Switch. Porque eu troquei a última vez. Yeah. Ok. Caramba. Entrei na mente desse cara, velho. Ele entrou pra recuperar o HP. Eu falei não, filho. Não, 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 não. Não do meu turno. Ok. Tandros entrou. Ahn... Não quero perder você, Bulo. Eu vou ir pro Hitron aqui. Deu Super Power aqui. Bom play da parte dele. Nenhum crítico ainda que é o Pocah-9. O lado ruim que é agora eu to fraco contra a Magna. Mas... Elas por elas. E eu vou simplesmente sacar dano do Earth Power. Por causa disso eu trocar por um motivo. Talvez eu impredi com o Bulo entrando em RD Power. Por isso que eu quero fazer esse play. Eu não posso perder o Bulo. Se eu perder o Bulo eu fico muito fraco pra... Pra Kelder. Ok. Ahn... Eu acho que é muito óbvio que eu vou entrar com a Kart. Então eu vou entrar com o Tarinitar. Se eu entrar com o Kelder, parabéns pra ele. God damn! Esse Kelder vai ser teu anói, mano. Entrou com o Kelder. Oh my god. I lose. Eu acho que eu perdi o jogo. Eu acho que eu perdi o jogo. Eu devia ter entrado com o Bulo ou talvez com a Kart. Secret Sword. Eu sei que eu tô com uma Hit ainda. Mas vai entrar com o Charizard ou com a Mag. Eu tenho que fazer o Double esse turno. Eu não posso jogar passivo. Eu tenho que fazer o Double. Se ele me pegar, parabéns. Eu não posso jogar passivo. Ok. Foi pra Mag. Eu não nocautei você com nada, infelizmente. Não nessa range. Ou Smash Strike nocautei. Porque Lift Breach era um bom dano. Eu não quero que nocautei, mas... Eu meio que já joguei a toalha. Vou dar Smash Strike aqui. É, eu já joguei a toalha. RIP. Consegui o Boost ainda. É, porque esse Kelder vai ser anói. Eu não vou conseguir mais vencer o jogo. Eu já joguei a toalha, pois. He got us. É, he got us. Kelder for the win. Até dei esse punch aqui por no reason. Ele já venceu o jogo. Desculpa. Desculpa, boys. Tentei. Tentei. É, esse Kelder tinha um matchup muito bom contra a equipe. Porque... Ele tinha o Zard. Pra Cartana. E ele tinha o Kelder pro... Pra Taranitar. Minhas duas. E com o Dish Stavichek. Eu tinha que jogar mais esperto com o Rocks. Mas eu foquei muito. Em tentar vencer com o Taranitar. E franquecer o Kelder. E não franquecer o Charizard. Mas enfim. Vou tentar vencer esse partido aqui. Foi um bom jogo. Mas também. Eu só não mandei GG. Porque... Eu sou arrogante. Então é. E... Eu até sei que eu não sou obrigado a mandar GG. Não sei quem inventou isso aí. Que é ser obrigado a dar GG pro oponente. Eu quero começar com o Chomp. Eu quero começar com o Dience entretanto. Eu acho que esse Chomp tanca uma hit de Dience. Não tanca? Eu sou o Max HP. E Dience tem péssima defesa física. E é Chomp. 2x2. Dience Mega. Opa. 2x2. Uau. Dience é Broke. Nice. Ok. Tem que ir pro Top Bull. Então. Meu Top Bull é Speed Deaths. Vou atacar uma Hit pelo menos. E... Acho que eu vou fazer Double. Porque não é se ele vai me dar isso aqui de graça. E eu tenho que jogar agressivo. O Verus se joga agressivo. Se eu jogar passivo eu perco o jogo. E eu vou fazer Double pro Heater. Porque ele vai ir pra Mag dele. Se ele ficar. Eu tiro meu chapéu. Não. Foi Blascephal. Ok. Levar um Z-move na cara. Vai ser um problema. Um pouco chato. Mas. Não vai ser o fim do mundo. Só vou dar Toxic aqui. Ele tem The Power Ground entretanto. Então. Isso aqui vai ser o fim do mundo. E o motivo pelo qual dei Toxic. E não. É. E não Earth Power. Porque cobriu o Rotter entrando. Mas. 0 a Flungine aqui. Anyway. Traga o Thorn aqui. Que eu tenho quase que isso aqui. Esse aqui é Specs. E eu peguei a Kart. O que é muito bom pra nós. E... Eu vou dar Knock Off. Mesmover saber que ele vai dar Z-move aqui. Me nocautear. Na verdade. Ele não vai arriscar isso. Come on. Você não vai bad. Você fez um play muito bom aqui. Você não vai arriscar isso aqui de graça. Ok. Só foi pra Mag. Great Fairy. Assault Vest. Eu... Eu... Eu quero jogar agressivo. Eu quero fazer o play de Bugachomp. Mesmo sabendo que isso pode me perder o jogo. Porque ele tem a partida. Ele tem o momento. Match Up tá bom pra ele. É. E no menor Call of Joke. Foi muito bom pra nós. E... Talvez Evadiência aqui. Então eu dar Stomp dentro. Pelo menos eu causo dano nisso aqui. Não. Só foi pro Landers. Que provavelmente vai ser Scarf. Então eu ir pro Thorn aqui. Yup. Pelo menos eu causo o Ship no... Aliás. Eu não causo o Ship porque eu não tenho Z-move. Eu tenho Rock Helmet, perdão. Não. Eu não queria colocar Rocks. Porque vai que ele fosse pra The Ends. Por No Reason. Isso é meio bad pra mim. E tipo... Eu... Eu não tenho outs pra equipe dele, cara. A equipe dele simplesmente vence a minha... A... A... Left Right. Eu não tenho nada pra vencer a equipe dele. Esse é um dos motivos que eu não gosto de jogar o Veruzid. Olha isso. Eu não tenho como quebrar o momento dele. Mas enfim. É só choro. Como o pessoal fala. Eu não ganho de show porque eu sabia que ele ia botar Rocks. Então... Whatever. E caso eu decidi por algum motivo não fazer isso. Eu resolvi colocar Rocks também. Porque tipo... Cês viram que eu tô tentando. Que eu tô... Fazendo Double. Predicando as coisas. Mas... Eu não tenho cara como passar a equipe dele. A equipe dele tem... Tem matchup perfeito contra a minha equipe. Vou dar Smash Strike aqui. Eu fui pro... Landros. Que talvez pode ser The Power Fighter. Mas... Eu não tenho muito o que fazer. Só vou dar auto Smash Strike. Ok. Pelo visto o Landros dele é Z-move. Que ele é mais velho do que eu. Aliás. Eu sou Scarf também que eu tô falando. Do lado do que eu revelei com o seu Scarf. Que é bad. Porque a carta não vai entrar agora. Yup. E... Basicamente eu vou ter que dar um saco ao oponente. Talvez dois até. Tintar consegue vencer? Talvez com o terreno Tintar consegue vencer. Porque esse cara é bem fraco contra Tintar e Tintar. Mas eu precisava de Rocks em campo. Então... Só dar o Hitran. E dar o Breakneck Plates. O que é fenomenal pra nós. E... Só o Gasol Z-move aqui. Ele não vai me dar isso aqui de graça. Mas... Eu preciso causar dano em alguma coisa. Ok. Meg entrou. Eu ia dar outro Switch. Porque eu não tenho nada pra impedir isso. Então eu só vou dar do Fog. E... Eu vou ver se só o Morral eu consigo vencer com o terreno Tintar ainda. O que eu acho que não vai acontecer. Ok. Esse B não causa tanta dano assim pelo menos. O que é bom ainda pra nós. Vou entrar com o Bulo aqui. Que eu acho que... Ah! Aliás. Ele não perde. Ele não tem porque dar Volt Switch. Ele deu o Flurken entretanto. Que eu também não entendi esse play. Só sei que eu vou dar Horn Elite aqui. Você vai deixar causar dano nisso? Eu provavelmente vai, mas... Eu vou dar Horn Elite. Talvez eu recupero o HP. Porque ele vai ter que dar Volt Switch. No E. Metru com Kart. Ok. Ele é Z-Move. Então isso é um pouco bad pra nós gachos. Porque ele vai ter... Aliás. Kart com Z-Move. Kart com Z-Move não usa Smash Strike. É. Eu resolvi dar Horn Elite aqui. Porque eu achei que ele fosse pulando. Mas só ficou na minha capa da Left Blade. Porque Kart é broken. E... Eu não sei se Thor tanca essa Hit. Mas, whatever. Eu realmente não sinto que eu tenho Out. É. Ok, eu tanca a Hit. Nice. E eu acho que eu vou ter que fazer o play agressivo nesse turno. Não? Eu vou ter que fazer o play agressivo nesse turno. Talvez ele fique... Achou que eu vou errar o... O Rick Aiden. Mas não. Ele foi pra... Pra Zelda. E eu vou dar Smart Strike de novo. Ok. Deu Protect. Rip. Pro Buller eu vou. Eu não creio que ele vai dar isso aqui de graça pra mim. É. Ele tem a vantagem. Ele não precisa praticar. Eu preciso praticar. Ele não precisa. O Rick Blade tirou o quanto de dano. Vou dar Protect aqui. Talvez você dê Sword Danse. Mas... Eu tô atrás desse placar. É. Eu não tenho o que fazer. Jesus Christ. Mas enfim. Eu não vou ficar reclamando não. Só vou tentar vencer. Somehow. E... Ele tanca o Secret Sword. Mas... Eu não creio que ele vai deixar eu causar o Secret Sword. Não é? Eu só vou dar Leaf Blade. Eu não creio que ele vai deixar eu causar dano nisso. É. Ele foi pra Mag. Mag levou com 41. Foi bom dano. Então eu vou dar outro Leaf Blade. Kart voltou. Eu vou ir pro Thorn aqui. Que eu tanco uma Hit. Eu não sei que ele dê o Break Neck Blades. Mas... O King Impact. Perdão. Tenho deixado eu vencer ainda. Mas vai ser tão hard. Que a minha condição de vitória. É ser Tupac o Taranitar no Blast Cephalon. Ou na... Na... Na Mag com a... Com o terreno em pé. E ganhar com... E... 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 Ganhar com o Taranitar. Só que preciso enfraquecer o Rotom também. Enfim. Vou ir pro Bulo aqui. Foi pra... Dience. Soldado An Elite. E deu Rocks. E tinha Double Rocks então? Ou isso... Não. Ele já tinha dado Rocks antes. Não sei o que eu to falando. Blast Cephalon entrou. Essa é a minha chance de vencer o jogo? Essa é a minha chance? Eu acho que essa é a minha última chance de vencer o jogo. Eu acho que o player é sacar o Bulo. E ser Tupac o Taranitar e ir pro game. Eu acho que eu não vou ter outra oportunidade de fazer isso. Lado também que eu vou ter que criticar o Rotom ou triplar algum golpe dele. God damn. Eu acho que ele é Specs pelo Moveset dele. Eu vou sacar o Thorn entretanto. Ok. Deu Fire Blast. O Taranitar vai entrar. Mega Evolução. We Dance. E... Eu tenho que criticar aqui. É a única outs que eu tenho. Vai ser pro Landris. Ok. Fez o play correto. Mas tudo bem. Eu tenho mais uma chance de se tupar não? I guess. I think. Eu sou mais rápido que a equipe dele inteira pelo menos. O que é bom. Com o Taranitar se tupado. Vai ou eu pro Bulo aqui. Eu vou dar o Luisp. Eu vou dar Super Power. Porque eu aprecio o dano na Kartana. Infelizmente ele foi pra Mag. E... Hum... Talvez se a gente tivesse ficado em campo. Não? I don't know. É. Eu tenho que sacar isso. Eu não preciso mais da areia indo aí. Vou dar esse Beam. Vou continuar dando Super Power. Eu não preciso mais da areia. A grama, perdão. A grama era só pro Landris. Que era Scarf. E aqui eu entro com... Eu tenho que entrar com a Kart. Tentar não deixar ele entrar com a Kart. É. Eu acho que eu entro com a Kart do Secret Sword. Porque se eu dar Secret Sword aqui. Ele vai ser obrigado a entrar com o Blast Cephalon. E se eu dar Critical Hit no Rotten. Eu tenho chance de vencer o jogo. É. Eu tenho que ir pro Altis de dar crítico no Rotten. Eu nem vou trocar até. Deixar ele nocautear aqui. Oh! Chokes! Chokes Face! Oh! Oh! Alguém aqui chocou! Oh! 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 Ele achou que eu ia pro Taranitar Hard. Pode deixar de vencer agora. Eu vou Taranitar aqui. Ele foi o Rotten. Ok. Eu tenho que dançar. Esquiva o Eloísmo. Não esquivei. RIP. Vou dançar de novo. Whatever. You keep dancing. Dá um crítico aí. Por favor, Taranitar. Nunca te pedi nada. Ah! God damn. Se ele errasse o Hydro Pump pelo menos. Porque tipo, se eu deixasse ele na range. Se eu deixasse ele na range do Knock Off eu teria vencido. Mas whatever. Foi um bom jogo ainda aí. É. Eu não vou conseguir vencer porque isso aqui vai tancar uma hit. Foi um bom jogo de fato. Hum. Tá bom. Talvez se eu tivesse vencido o jogo. Oh! What? Eu venci? Hello? Hello? How? 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 Eu... Eu não sei o que eu fiz. Eu não sabia que Kart... Eu tava mais um. Tipo, eu sou retardado. Kart é broken. Hello? God damn. Mas tipo, vocês perceberam que nessa série eu tô tentando. Eu não tô jogando Overused tão... Tão estupidamente. Eu tô tentando de fato, mas... I don't know, mano. Eu não gosto desse... Do fato de... A Overused ser desse jeito, cara. Mas... Tipo, eu acho que eu venci porque esse cara chocou. Porque tipo... Eu dei Squared Sword na... No... No Blast Cephalo. Porque eu tava indo pro Hax Elite Game. Eu acho que ele ir pro Kart... Predicando com o Retro Capitão Alienitar foi um grande choke. Hum... Talvez eu não queria que eu desse setup de graça pro Alienitar, mas o Rotten tava full. Eu realmente acho que foi choke. Porque se ele tivesse predicado pro Alienitar, eu acho que ele só dava hit the power... Ground ou Shadow Ball por causa da chip. E ele tivesse com a Kartana pra saque, depois tivesse com o Rotten... Eu... Eu não sei. Eu não sei o que passou na cabeça dele. Ou ele me deu muito crédito, eu joguei que nem batata também, né? Isso acontece também. Mas enfim. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixa um like seu pra mais. Hashtag LJ3K. Adeus MegaTaranitar. Ou até logo. E até a próxima. Foi.